E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que estejam todos bem, eu tô bem graças a Deus Seja muito bem-vindo galera pra mais um videozinho O videozinho de hoje tem uns probleminhas aí que eu quero mostrar pra vocês pessoal Mas vou falar antes do vídeo de ontem O vídeo de ontem galera, do sorteio, foi emocionante galera pra mim e pra, acredito que pra muitos de vocês também Galera, rapaz do céu, vocês não acreditam Os amigos inscritos aí que ganharam, pessoal do céu Vocês acreditam que os ganhadores Rapaz, meu, um do Rio de Janeiro e o outro amigo do Espírito Santo Eu jurei que ia sair pra São Paulo, rapaz, que tinha milhares de pessoas e os sortudos logo de longe Os peixinhos estão aqui galera, de boa, na piscina O Ricardo Ribeiro, ei Ricardo Ribeiro sortudo, eu fiquei muito feliz com os comentários Que as filhas pularam, gritaram de alegria Foi gratificante demais pra mim, eu fiquei imaginando né Agora a gente precisa ver como a gente vai fazer Eu não tô conseguindo galera O contato, sabe? Com os amigos aí Eles tentam postar o WhatsApp, não conseguem porque acham que o YouTube corta né Então, o Luiz, o Luiz do Rio de Janeiro também é amigão Ele já falou que não tem como tá vindo retirar o peixe e tal O que eu queria dizer é que a gente podia ver como levá-los, entendeu? Se, ou, se, o Luiz, meu amigão Esse é, Luiz, faz uns comentários muito gratificantes pra mim Meu amigo, o que que a gente pode fazer? Tentar ver uma, ou um amigo que vai pro Rio Eu queria ir passear, mas não vai Mas a gente pode ver um amigo que vai pro Rio Ou a transportadora com caminhão vai pra aí Porque se for pagar né galera, acho que fica caro Só pra transportar o peixe Porque o peixe é um valor mais baixo E o transporte fica muito alto, eu acredito eu Tanto pro Espírito Santo, para o Rio Então a gente poderia tá vendo o que? Ver alguém que tá indo Pra tá levando E ainda, eu acredito que seja melhor pra mantê-los bem Porque se for pôr num correio, além de ser caro O peixe não vai chegar vivo Porque vai demorar muito, eu acho né Eu não tenho experiência nenhuma galera Em relação a transporte É, mas a gente pode ver Alguém que estiver indo e levar Por enquanto os peixes estão bem aqui Graças a Deus É, aí a gente pode fazer o que? Ver isso que eu tô falando Por exemplo, Luiz Amigão Meu parceiro Tudo de bom aí pra família Um abraço a todos aí do Rio A gente vê Você até comentou que não teria como buscar Eu nem tirei essa colinha daqui ainda Do sorteio, tá aí É muito ruim eu pegar e falar pra você Ó, vamos sortear Presentear mais uma pessoa e tal Mas se por acaso Luiz Não tiver jeito Se você permitir A gente faz mais um felizardo aí E é isso Eu vou tá fazendo o que galera? Como não estamos conseguindo Entrar em contato com os amigos aí Com o Ricardo e o Luiz O Ricardo do Jiu Jitsu Eu vi o vídeo dele aí É top hein galera Então, a gente pode fazer o que? Eu vou pegar e vou colocar O meu WhatsApp aí pessoal Na descrição Aí vocês entram em contato comigo E a gente vê Vê o que é melhor fazer O que vocês me falarem Tá bacana E também galera Pro pessoal de São Paulo Que assim de longe Fica um pouco complicado né galera O pessoal de São Paulo Se quiser me adicionar No WhatsApp Eu vou tá fazendo um grupo Um grupo E aí a gente faz os sorteios lá Pra todo mundo ter Conseguir ter um peixinho top aí É muito gratificante pra mim E muitos de vocês falaram Se vende o peixe Se faz sorteio Aí eu pretendo fazer pelo WhatsApp Aí se vocês quiserem me adicionar Eu direciono pro grupo Aí a gente forma um grupinho Aprende a cada dia mais Um ajuda o outro E é isso galera Mas eu Tem que ser de São Paulo Porque não tem como enviar o peixe Sabe? É meio complicado E pra você Ricardo E pra você Luiz Eu tô deixando meu WhatsApp Pra gente ver O que pode ser feito Ou tem que ter uma transportadora Que já tá indo Fica bem né Que retirar vocês não vão poder É muito longe Eu acredito eu né E é muito gratificante Vixe Maria E aqui pessoal Os peixinhos tão bem Graças a Deus Agora eu não sei o que tá acontecendo Ali com o Poli Vocês que são experientes O Poli endoidou Não sei se ele Tá apaixonado pelo pirar o cu Porque ele não larga o pirar o cu Dá uma olhada galera Ele fica se esfregando No pirar o cu Ele é doido Olha lá ó Olha lá ó galera Ele fica perseguindo O bicho tá meio pirado Tá acabando com o ictio galera Tá melhorando Só que o grande problema Tá ali galera Vocês lembram que eu falei Do pano Eu cobri com o pano Tudo Só que eu tô com problema grave A cachorra galera Não dá pra ficar lá Ela tá muito estressada Ela perdeu até os dentes Da frente pessoal Vocês não acreditam De tanto ralar no vidro Subir Subir Descer Eu vou ter que tirar ela dali E vou pôr ela aqui Que aqui ela tava mais tranquila Galera Infelizmente Eu tô correndo risco Com ela ali Olha lá Dá pra perceber Ela fica só ralando Se ralando Toda Eu vou fazer o que? Eu vou pegar Eu vou tirar ela daqui Vou voltar pra cá Pessoal Pra ela não Ver se ela melhora aqui Fica mais calma Porque ela tá muito estressada Olha lá Não para E a preocupação é grande Vou perder o peixe Tão caro Mas Aí amanhã Aí eu vou voltar os Oscar Pra lá pessoal E vou Amanhã eu vou trazer mais Oscar E vou fazer um sorteiozinho Pelo WhatsApp Vai ser top Vai ser show de bola Mas só que Infelizmente Nossos amigos aí Moram lá do outro lado Eu também Pode ser eu que moro longe Mas Tem que ser Só de São Paulo Pra me adicionar E fazer o grupo Entendeu? Pra gente trocar as ideias E o bichinho tá aqui galera Ó Ó Olha lá É doido Toma juízo moço Seu abestado Mas é top Por enquanto os peixinhos Estão aí galera Fica aí E vamos ver O que pode ser feito Infelizmente Nossos amigos aí Parceiro é meio É um pouquinho longe Mas De repente Dá pra gente tentar Ver se envia Por alguém que tá indo Né galera Vamos retirar os peixes O peixe de lá Pessoal Dá uma dó de mexer com ele Mas ele não tá aguentando Eu vou até mexer aqui Pra vocês verem Mas Vou mostrar pra vocês Olha lá pessoal Ó Ele machucou a boca O olho também Ó Ruim Não tá muito boa não Pessoal Tá bem raladinha a boca Ó Perdeu os dentinhos da frente Tanto ralava É complicado né galera Mas eu vou tá Infelizmente E é o vazamentinho E é o vazamentinho pessoal Ainda tá vazando Por baixo Não dá pra consertar mais galera E eu Não consigo arrumar A piscina agora De fibra Muito caro né Não tem condições Tem que esperar um bocadinho Tem que esperar um bocadinho Então vamos tirar o vidro Novamente Como a guarda trabalha Viu pessoal Meu Deus do céu Mas com fé em Deus Uma hora nós acerta né Somos iniciantes Mas graças a Deus Olha que lindo que tá Pessoal Tá bem clarinha a água Olha como tá bonito Os bichinhos Olha esse Amarelinho Olha o curiosinho A besta Que show né galera Muito gratificante Tá ainda umas bolinhas Brancas Mas vai melhorar Vou pegar ele aí Pessoal Pegar a redinha aqui Deixar a luz acesa né Pra ficar mais fácil Vamos tirar ela daqui É agora De boa hein fia Tentar pegar ela de boa Galera Vocês sabem que a redinha Rasgou né Não rasgou pouco não Viu pessoal Rasgou e foi É muito Só que eu vou fazer Um concertinho Nela aqui antes Galera De hora Se tivesse uma fitinha Pra passar aqui Por enquanto Só por enquanto Pra não pegar ela Se eu for amarrar Vai demorar muito Então vou enrolar Uma fitinha aqui pessoal Só por enquanto Mesmo Só pra pegar ela Tá Vamos lá galera Vamos voltar ela Pra lá Espero que dê Tudo bem né Vou tirar a blusa Aqui rapidinho De novo Porque não dá Pra Fazer as mudanças Aqui com blusa Vambora pessoal Vambora Ver se vai pegar ela Aí de boa Acho que ela não vai Deixar ficar de boa Nossa A água tá quente Demais A bichinha é arisca Demais galera Tá doido Não entra nem Com a bexiga No saco Tirou até Nosso tronco Do lugar Mas peguei galera Peguei Vamos rápido Pessoal Vamos rápido Sai da erva Já tá aí de novo No No tanque Foi pessoal Seja o que Deus quiser Lá não dava pra ficar Galera Ela se machucar Deixa ela aí de boa Dourado Que não mexe com ela Não Se não arranca a cabeça Dele Moço Não te destripo Voltou galera A bichinha Vou pegar até uns Lombari E soltar aí Galera Vou pegar uns Lambarizinhos aqui Pessoal Pra nós soltar lá Porque vocês sabem Que O negócio lá É brabo Apesar que os Apesar que os 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 Tucunaré Vai comer tudo Né Peguei alguns Peguei uns Lambarizinhos Vocês vão ver A cena Galera Vocês vão ver A cena Vou soltar Pessoal Ó galera Ó Ó Na hora Isso porque comeram Hoje já Esses bichos São morro de fome Moço Com a água quente O negócio é outra história Galera Viram animais Selvagens Tá doido E a nossa Cachorrinha Tá ali Galera Ó Agora vou pegar o Oscar E vou pôr ali Galera O Osquinha Né Os dois Que um Eu não queria falar Pra vocês Mas eu acho Que sumiu Sempre sumindo Peixe Mas uma hora Talvez ele Aparece E vamos lá Pessoal Vamos liberar Agora Os bichos É bruto Né galera Pessoal Eu vou Parar o vídeo Que eu vou pegar Os Oscar E já Mostro Pra vocês Deixa eu ver Eu tenho que desligar Aqui pessoal Ó Um pouquinho Pra mexer aqui Pra pegar os Oscar Mas O problema aqui É que tem uns lambaris Sabe Tem uns lambarizinhos Top aí Ó E tem uns canos Aí pra mexer Aí é duro Tem uns lambarizinhos Também Deixar aqui Do lado Por enquanto Vamos ver O que a gente Consegue Aqui galera Vamos ver Se eu consigo Pegar alguns Aí Tem a lambaria Aqui dentro Que eles fugiram De lá Tinha que pegar Eles Nossa Tem até tilapa Aqui dentro Galera Vai tudo Pra lá Seja o que Deus quiser Galera Vamos soltar aí Pessoal A tilapa Já saiu correndo Os tucuna Pensou que era pequena Mas não era E os lambari Estão aí galera Eita Eita Vai pular pra fora Dá Você tá louco Moço Eita Esses bichos São brutos Pessoal Pai de Cristo Ó o Oscar Ó o tucuna Quer dizer Ó Vai dar o bote Alimento Vivedoso Galera Não tem igual Ó como ele mudou De cor galera O azul Louco pra atacar Só que ele não ataca Porque tá com a tampa aberta Nossa Jogou água pra fora Olha Que que é isso Que que é isso Moço Complicado hein São animais Selvagens Selvagens Já comeram Cilé Hoje Você tá doido E é isso Pessoal Logo mais O Oscar Tá ali já Vou ver se eu consigo Pegar eles aqui Que eles são muito ligeiros Muito ligeiros E aqui também É uma bagunça Apertada né galera Mas vou ver se eu pego Eles aqui Pelo menos um né Peguei galera Um Vamos já soltar ele lá Galera Vai filho Vai filho Aí um já tá aí galera Muito pequenininho Olha galera Meu Deus Tá ali no fundo Mudou até de cor O bichinho Mas é isso pessoal Vou ver se eu capturo outro Que vai ser difícil agora O videozinho é esse aí galera Mais pra falar com os amigos Com os peixinhos Que estão aí E vou pôr o meu WhatsApp Aí pra quem quiser entrar no grupo E mais pra falar com eles Falar com você Luiz Meu amigão Ricardo E aí vocês me adicionam E vamos conversando E é isso E eu vou ver o que que eu faço Pessoal A piscina aí tá vazando por baixo Agora As laterais ali tá Foi Ela já Não vaza mais Tá vazando aí um pouco Mas é pouca água Dá pra segurar um pouquinho né Até um dia Até um dia a gente conseguir Comprar a de fibra Mas é isso galera Muito obrigado aí Por assistir Muito gratificante Tá com vocês Meus amigos Um abraço a todos Fiquem com Deus galera E até amanhã Amanhã eu vou na feirinha Vou trazer uns peixinhos Pra não pôlar Trazer uns vasquinhos baratos Uns peixinhos baratos Mas baratos né Não tem condições assim Mas Tamo junto pessoal Um abraço a todos Fiquem com Deus E até amanhã galera Fui